Desde os tempos antigos, a águia tem sido um símbolo de coragem, liberdade e grandeza. Na natureza, talvez não tenha rivais iguais entre as criaturas emplumadas. As águias são as verdadeiras senhoras do céu, mas as águias mais perigosas são ainda mais. Da olhe presente ave de rapina que lida até com lobos e humanos, há a ameaça aérea da África. Nesse episódio, eu vou mostrar as águias assassinas mais perigosas em ação. Vale a pena ver. Águia dourada A águia dourada é uma das maiores e mais perigosas aves de rapina. Pode ser encontrada em todo o mundo, na Europa, Ásia, África e Américas. Ao mesmo tempo, a ave está listada no livro vermelho como uma espécie rara. A águia recebeu esse nome por causa de sua coloração marrom-preta com penas douradas na nuca. Essa senhora dos ares tem um tamanho impressionante. O comprimento do corpo da águia dourada atinge um metro e o tamanho da águia é de 60 a 70 centímetros. Essas aves têm uma enorme envergadura que varia de 180 a 240 centímetros. Com esse tamanho, as águias douradas atacam regularmente presas várias vezes maiores. Elas são aves incrivelmente fortes porque são capazes de levantar no ar suas presas pesando até 15 ou 20 quilos. As patas poderosas das águias douradas agarram com força. Suas garras têm entre 6 e 7 centímetros de comprimento e é com elas que a ave de rapina desfere o golpe fatal. Geralmente, elas atacam animais relativamente pequenos, como marmotas. Muitas vezes, as águias douradas caçam lebres, que só podem atingir uma velocidade de 50 a 60 quilômetros por hora. Não é comparável a uma ave que pode atingir até 320 quilômetros em um mergulho. Isso é muito, mas não é o limite. O falcão peregrino é considerado a ave mais rápida do mundo, mergulhando a uma velocidade de 390 quilômetros por hora. Aves maiores também são atacadas por águias douradas. Por exemplo, esses pássaros aqui perderam a atenção e não perceberam a ameaça da ave de rapina. Uma águia dourada atacou brutalmente os dois. Ela avistou um de seus pássaros, mas o outro ficou muito ofendido e começou um duelo com a águia. Infelizmente, o tetrás não teve chance contra as poderosas garras da águia dourada. Mesmo um animal tão ágil e rápido como uma raposa não pode escapar do ataque da águia dourada. Afinal, as águias douradas atacam com tanta força que a vítima geralmente sofre muitos ferimentos e fraturas, de modo que morre rapidamente. Em todo o reino animal, as águias douradas provavelmente têm a visão mais aguçada. Há animais que competem com elas, mas elas estão definitivamente entre as líderes. A singularidade de sua visão também se deve ao fato de serem capazes de distinguir cores, o que é muito raro no mundo animal. As águias douradas podem ver oito vezes mais longe do que os humanos. Elas podem discernir suas presas, por exemplo, uma lebre, a uma distância de 4 quilômetros. E cada olho de uma águia é capaz de focalizar dois objetos simultaneamente. Existem arcos de sobrancelha acima dos olhos da águia dourada, que não apenas fazem o pássaro parecer ameaçador, mas também protegem os olhos da luz brilhante. Às vezes, uma águia dourada vigia de uma rocha ou de uma árvore alta. A princípio, as águias douradas pairam no céu, rastreando suas presas, e então, de repente, atacam, deixando sua presa sem chance. Nem mesmo os lobos podem competir com elas. Você pensaria que os lobos definitivamente teriam algumas vantagens. Pelo menos, eles estão em terra, afinal. Mas nem sempre há uma solução. Os lobos são especialmente azarados se não tiverem sua matilha ao seu lado. Veja a velocidade do ataque da águia ao predador. Geralmente, os pássaros agarram as vítimas com uma pata na cabeça e a outra nas costas. Com suas garras poderosas, eles quebram uma espinha ou batem com o bico afiado, o que leva à ruptura dos vasos sanguíneos. A águia dourada também é astuta ao caçar íbex ou outros ungulados. Nem precisa de muito esforço. Ela simplesmente voa até sua presa. Voa até o penhasco com ela e larga o animal. Tudo que tem que fazer agora é voar até o animal já morto. Às vezes, até os humanos se tornam vítimas de ataques desse poderoso pássaro. Nessa filmagem, uma águia dourada mergulha em uma mulher como uma cacatua, por exemplo. Claro que a águia estava interessada no pássaro, mas a mulher ficou muito machucada. Não é muito agradável quando um gigante desses mergulha em você. Mas ela teve sorte. Muitos desses ataques de águias douradas acabam muito piores. Águia coroada Outra perigosa ave de rapina é a águia coroada africana. Essa é uma ave muito grande da família dos falcões que vive na África. Você não encontrará um pássaro mais perigoso lá. Essa ave de rapina é incrivelmente forte, ágil e ousada. Muitas vezes, a presa da águia coroada é 4 ou 5 vezes maior que ela. Normalmente, essa ave caça grandes macacos, antílopes, gazelas, veados e outros animais. O comprimento do corpo da águia dourada é de quase 1 metro. A envergadura de uma ave adulta atinge até 2 metros. Tem patas muito poderosas, com garras fortes tão grossas quanto um dedo humano. Pesando cerca de 7 quilos, a ave levanta facilmente a presa, que pesa 15 a 16 quilos. Durante a caça, a águia coroada fica muito tempo em uma árvore sem se mover e procurando presas. E imediatamente se precipita sobre ela lá de cima. Ela tem o mesmo estilo de caça que a águia real. Ela agarra a presa com as patas e aperta até que suas garras curvas se enterrem no corpo da vítima. Aliás, o pássaro é chamado de coroado por um motivo. Tem uma coroa original de penas em sua cabeça. Em um momento de perigo ou estresse extremo, as penas se erguem, formando uma espécie de coroa e dando à águia uma expressão feroz. Na verdade, isso é um mau sinal, pois indica que a águia está pronta para a atacar. A águia coroada africana e a onipresente águia dourada são sem dúvida as águias mais perigosas do planeta. Mas não podemos esquecer as outras águias perigosas que também merecem atenção. Fique ligado para ver a ameaça da América do Sul em ação e para ver como o símbolo nacional dos Estados Unidos lida com seus inimigos. Gavião real O próximo pássaro também é muito perigoso e é conhecido por seu destemor e força. O gavião real americano tem de 90 a 110 centímetros de comprimento e uma envergadura de até 2 metros. Sua arma letal são suas garras negras muito afiadas. Ele pode levantar um peso considerável com essas garras. Quando excitado, penas largas e escuras na cabeça da ave de rapina se elevam verticalmente para cima, o que torna a aparência da ave ainda mais intimidante. O gavião real americano se alimenta principalmente de macacos e preguiças. Ocasionalmente pássaros, répteis e até porcos espinhos podem entrar em sua dieta. Nessa filmagem, a lenta preguiça tornou-se um alvo fácil para a árpia americana. Ué, só porque ele é uma preguiça não pode ser ágil? Em Zootopia ele pode ser o que quiser. Parece que o destino da preguiça estava selado. Mas dessa vez ela escapou! O animal tem como rival um pássaro jovem e inexperiente, que está prestes a se tornar a ameaça da América do Sul. Águia careca A águia careca é uma das maiores aves de rapina nativas da América do Norte. Sua cabeça é coberta de penas brancas e o resto do corpo é castanho-chocolate. Suas patas e bicos são amarelo-brilhante. Por causa de seu tamanho imponente e aparência majestosa, a águia careca tornou-se um símbolo nacional dos Estados Unidos no final do século XVIII. Aqui, a águia americana ataca uma raposa, que já havia capturado um coelho. O pássaro agarra a presa que a raposa carregava em seus dentes, e então os rivais sobem a uma altura de vários metros. Eventualmente, a raposa afrouxou o aperto e caiu no chão, enquanto a águia americana voou com as presas menores. Vejam com que habilidade e rapidez a águia americana puxa os peixes para fora da água enquanto voa a uma altitude tão baixa. Que grande pescadora! Durante uma sessão de fotos para a revista Time, o então candidato presidencial americano Donald Trump deveria posar com uma ave de rapina. Mas tio Sam, esse é o nome da águia careca de 27 anos, tentou morder a mão do político. Depois, Trump observou que Esse pássaro é seriamente perigoso, mas muito bonito. Quem venceria em uma luta? Um urso ou uma águia careca? Essa luta é mesmo possível? Uma testemunha no Alasca conseguiu filmar um caso raro de uma águia atacando um urso. Ela achou que o urso era um bom alvo e mergulhou direto para ele. Ela poderia facilmente ter ferido o urso, mas o urso obviamente não esperava tal ataque. As águias não são apenas boas em atacar animais terrestres. Elas são pássaros em primeiro lugar. Então elas mandam bem caçando no céu. Aqui a águia fez uma curva acentuada em torno de seu eixo como um avião de guerra. Foi espetacular! As águias nem sempre têm sorte. No Canadá, uma águia americana decidiu pegar um polvo gigante em uma piscicultura. No entanto, a ave de rapina calculou mal sua força e se transformou em uma vítima. Ela não conseguiu sair da armadilha porque o polvo estava com os tentáculos bem apertados ao redor do pássaro. Os trabalhadores rurais ajudaram a águia a se libertar. A astuta raposa tentou entrar no ninho da águia careca, mas não conseguiu o que esperava. Após o primeiro confronto, a águia careca feminina chamou seu congênero masculino para ajudar. Aliás, elas encontram um companheiro de uma vez por toda a vida. Há um caso conhecido em que um casal viveu junto por mais de 35 anos. Você acha que animais e pessoas são as únicas coisas com as quais as águias se importam? Na verdade, não. A era da tecnologia moderna cria novas oportunidades para todos e oferece às águias novos inimigos. Eu estou falando dos drones. Na Holanda, por exemplo, as águias estão sendo treinadas para desarmar drones intrusos. Elas agarram as hélices com as garras e assim imediatamente os incapacitam. Isso é tudo, pessoal! Você gostaria de ver uma enorme águia com seus próprios olhos? Diz pra mim nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!